Sempre nem se vai e volta Cê some pra longe Mas sei que sempre vou te ter de volta E por mais que a gente esconda Ainda existe atração Por que que é tão complicada assim Toda vez que você vai Acaba sempre voltando pra mim Cê quer que eu te diga o que eu sinto Mas isso não é de quem Eu gosto essas paradas comigo Assim que eu me sinto bem Sabe, a gente é bem mais que amigo Você sabe, eu também sei Sabe que toda vez que eu te ligo É pra rolar o replay Então atende que eu te quero Right now, na minha cama Right now, abre o jogo Right now, se entrega Right now, baby Right now, na minha cama Right now, abre o jogo Right now, se entrega Right now Sabe que eu sou assim Cê reclama do meu jeito Mas gosta de mim Simples assim Tudo começou quando tu brotou lá no meu camarim Baby, enfim Hoje vai rolar do jeito Que eu sei que tu sempre quis Mais uma vez Mas bem melhor que antes Então se entrega pra mim Cê quer que eu te diga o que eu sinto Mas isso não é de quem Eu gosto dessas paradas comigo Assim que eu me sinto bem Cê sabe, a gente é bem mais Se amigo Você sabe, eu também sei Sabe que toda vez que eu te ligo É pra rolar o replay Então atende que eu te quero Right now, na minha cama Right now, abre o jogo Right now, se entrega Right now, baby Right now, na minha cama Right now, abre o jogo Right now, se entrega Right now Por que é que se passou entre nós? Por que é que o teu corpo tá longe? Por que é que tu estás sozinho? Eu tô sozinho Em vez de nós estamos a sós Diz-me se tu não Lembras mais do meu colchão Eu atrás de ti e a minha mão Puxa o cabelo enquanto diz não para não Vai, ai, ai Pede pra bater Es-me até eu tamo, já devia saber Eu e essa mina, explosão de prazer Baby, ignora as amigas Se alguém julgado, pôs culpa do beat Pra que deixar pra amanhã, hoje é dia Vem transpirar e dizer toda a mim Então atende que eu te quero Right now, right now Right now, I'll do jogo Right now, se entrega Right now, baby Right now, na minha cama Right now, right now Right now, I will do jogo Right now, se entrega Right now, baby Right now, na minha cama Right now, I'll do jogo Right now, se entrega Right now Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti